Música Obrigado a você, sintonizado na TV Polo, você está vendo aí muito forró, uma noite especial, um caldo verde especial em prol da Casa da Esperança, aqui na sede da Associação Comercial e Industrial de Cubatão. Assim nós começamos mais um especial TV Polo com um grande show de Wesley dos Teclados e muito Rastapé com imagens de José Pimentel. Fica com a gente! Música Bem gente, vocês já sabem, nós estamos aqui na sede da Associação Comercial. A Associação Comercial e Industrial de Cubatão acompanhando a noite do Caldo Verde em prol da Casa da Esperança com um grande show. O Wesley dos Teclados está aí hoje visitando o Cubatão junto com o Moita e não esquenta né Wesley? Claro, com certeza, é sempre um prazer estar aqui cantando em Cubatão, hoje aqui é um encontro de amigos né? E eu fiquei muito feliz pelo convite para poder estar aqui hoje participando dessa festa, trazendo nossa música nordestina, só amigos aqui, muito bom, muito bom mesmo. Eu sempre digo isso nas ações que acontecem na cidade. Casa da Esperança é uma entidade super bacana e de repente a cidade está abraçando a casa e está trazendo uns amigos né? O Moita, por exemplo. Lutas é o Wesley para ajudar, para fazer um grande show aqui, para animar todo mundo. Com certeza, é um privilégio para a gente. Ao longo dos anos a gente procura também poder retribuir um pouco desse carinho que as pessoas tiveram com a gente até hoje. São 18 anos de história, então a gente é só alegria. Tem que participar com certeza. Como é que está a carreira? Como é que está a carreira? Como é que estão os shows? Está bom demais, graças a Deus. Lançando agora o 15º CD da carreira. É como eu falei, a gente só tem a agradecer a Deus e as pessoas que sempre vêm acompanhando o nosso trabalho, curtindo o nosso trabalho, sempre nos colocando aí um passo à frente nessa trajetória. Como é que as pessoas se acompanham nas redes sociais? Muito bem, o pessoal está acompanhando sempre. Eu, sempre que posso, procuro estar postando alguma coisa, alguma novidade para o pessoal. O canal no YouTube, com as músicas? Também, também. Vídeos de shows. Por onde eu passo, quase sempre estou fazendo uma livezinha para o pessoal acompanhar o que está acontecendo em tempo real. Enfim, é essa a forma que a gente procura retribuir um pouquinho do carinho das pessoas. É isso aí, espero que você faça um bom show e parabéns por estar aqui por ter aceito o convite e vir participar aqui em Cubatão. Claro, eu que agradeço a todos vocês da TV Polo, todo o pessoal de Cubatão. O meu abraço e vamos para cima. Daqui a pouquinho vai ter forró ao vivo aí para a galera. Vamos lá. E aí, gente, vamos esquentar. Daqui a pouco a gente volta. Bem, gente, nós continuamos aqui na SIC acompanhando, olha, forró até com menos forró. Solto aí e não dá para falar de forró em Cubatão, sem não falar desse homem aqui, olha. Moita. Ei, moita. Uma noite feliz, né? O Wesley chegou, forró o Samponado aí mandando ver, começando a festa esquentar. E está começando a ficar bom agora, olha, do Sofácio. Se não vem para cá, perdeu, viu? Já está o Samponado tocando, daqui a pouquinho tem o Wesley. Caldo verde está gostoso. E hoje, promete, não tem chuva hoje. Hoje o tempo é bom. E eu acho que de pouquinho para dar festa e ajudo também alguém que está precisando. Concorda comigo? Concordo plenamente. Moita, a gente já vem também, a TV Paulo também já vem realizando alguns eventos. E é legal que alguns agentes da nossa cidade, alguns atores, como eu e você, entenderam a necessidade da Casa Esperança e resolveu fazer alguma coisa para contribuir, né? Olha, o importante hoje é colaborar. Não importa com o quanto, com o que a gente pode, né? Se você falar que não pode colaborar, é mentira. Não pode dar 100, eu não pode dar 1, dá 10 centavos. Mas o importante é ajudar, porque eu acho que saber pedir é uma arte, dar errado é um desastre, não é? Agora, a maneira que a comunidade achou também de fazer as contribuições, mas é isso, realizando festa, que as pessoas vêm, se reencontram e se divertem. Justamente, agradeço aqui o pessoal todo aqui presente, todos que compraram o convite, todos que colaboraram. E tem que agradecer, né? A sala dos artistas, ao Wesley, também a Ana Rosa Albonado. E eu apoio também a TV Paulo, o presidente da SIC, o amigo Geraldo, o pessoal também do Rota. E é isso aí, o pessoal da Rádio Visão FM está aqui presente também. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Tem uns caipiras ali, ó, Eli, Eli está aí. Ele gosta, ele está ali, mata, ele está aí, ele está aí, ele está aí. Devagar, a gente chega lá, obrigada. Você sabia que eu estou vendo ele ali, o zumbi, que é o nosso secretário, falou para mim que ele é, ele é violeiro. É, o zumbi é forrozero, rapaz. Ô zumbi, vou te chamar ele aqui, dança, ele dança, rapaz. Olha, você tem que ver o zumbi dançando, daqui a pouquinho ele vai dançar no salão. E aí? Ele cobra para dançar com ele, hein? O zumbi cobra para dançar com ele. Estamos falando que você é um pé de forró danado aqui. Olha, o Moito é meu amigo, né? Mas se quiserem pagar, a gente aceita, né? Mas aí está aí, gente, ó. Vamos para o salão, vamos lá. Gente, eu volto aqui há pouco. Saia aí, não. Opa, olha, gente, ao ritmo de forró sanfonado, tocando ali no fundo, animando a festa aqui na SIC. Encontrei essa dupla aqui, ó, parceiros da TV, vieram também prestigiar esse evento. Estiveram com a gente animando o almoço, Caipira, que também foi um sucesso. E hoje estamos acompanhando esse evento que também promete. Está começando a esquentar nele. Com certeza, é um prazer a gente estar aqui numa festa tão bonita como essa. Acho que a nossa cidade tem que ter pessoas sempre procurando fazer algo para promover esse evento, que é em prol da Casa da Esperança. Uma casa que, olha, merece muito. Hoje eu tenho uma criança, um neto, que é especial, né? E a gente que já conhecia esse trabalho da Casa da Esperança, e hoje eu já passo a conhecer um pouco mais, então é muito importante que as pessoas estejam aqui prestigiando esse evento, né? E contribuindo com a Casa da Esperança, que é uma casa que eu acho que todos nós temos que fazer algo em prol dessa casa, Marcelo. E a festa está bonita, e a gente vai continuar fazendo sempre parte dessa festa bonita aqui. Vamos aproveitar a oportunidade aqui para agradecer eles, também o empenho que eles tiveram lá no nosso almoço, Caipira, ajudaram, trouxeram o trio Caipira, colaboraram. O Dinho, o Dinho, o ano passado, foi para a rua, ajudaram a vender convite, e sentir que eles realmente se envolveram no nosso evento, e lutam pela essa contribuição, pela cultura caipira, pela moda de Viola, e queria agradecer vocês dois. Dinho também, obrigado aí pelo empenho de você. E a Viola, está afiada? A Viola está afiada. Obrigado você, Marcelo, agradecer aqui pelo convite do Moita também, agradecer aqui sempre também ao nosso amigo Pimentel, eu estava sempre dando essa cobertura aqui, apoiando também você, apoiando a Elie Costinho. Foi um sucesso, e continua sendo um sucesso, e quase todos os dias eu compartilho com aquele almoço Caipira, para estar sempre umplicando, para cada vez mais ser mais conhecido, e agradecer primeiramente a Deus, que você sabe que sem Deus ele não faz nada. E essa habilidade que vocês têm, porque a nossa cidade hoje tem voz, graças a Deus, a pessoa como você. Mas o nosso canal, ele está para dar voz mesmo para quem faz a cidade, e vocês fazem junto também. Já tem música nova, estão trabalhando, como é que está isso aí? Temos já algumas músicas aí, e se Deus quiser, em breve nós vamos estar fazendo. Nós estamos também, Marcelo, no momento, eu estou produzindo agora uma música que vai sair com a Virgínia Lula, que chama-se Peão de Rodeio, que é uma composição... Como é a música? Peão de Rodeio. Opa! Que é uma composição minha, do Moral, E se Deus quiser, ela é uma menina que já está no meio há muito tempo, é neta dos Vacari, é filhada do Beto Carreira, já tem muito conhecimento na mídia. Já deve fazer uma capelinha dela aqui ou não? Pode, pode, para os outros sucessos. Travo Peão, homem forte de rodeio, Que traz na alma uma eterna cavalgada, Busque em teu sonho, tua fama, tua glória, Firme em teus passos que não se detêm em nada, Tem na coragem, sua voz é seu escudo, Tem em sua fé, um santo na proteção, Tem na memória, sua doce mamãezinha, Tem sua amada no fundo do coração. Tem na memória, sua doce mamãe, 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 sua doce mamãe Bem gente, nós estamos aqui acompanhando essa super festa na SIG, a Associação Comercial do Téu de Cubatão. Vou falar com o Geraldo agora, porque o Geraldo tem sido o presidente, que tem entendido as causas da cidade e tem dado muita oportunidade e ele entendeu que o salão da associação também é quase o local oficial dos principais eventos da cidade, não é, Geraldo? Pois é, aqui a gente tem um grande salão de festa, que essa nossa associação tem esse aqui para, vamos falar, ajudarmos as entidades, o nosso comércio e aqui é uma grande festa hoje para a Casa da Esperança, onde a gente deve se juntar, reunir para poder ajudar ela. Forró está animado, já mandou preparar o sapatinho para dançar daqui a pouco, achou? Então, daqui a pouco vou dançar um forró, o Ezra dos Teclados daqui a pouco entra, agora nós estamos com o forró sanfonado aí. E o caldo verde? O caldo verde está quase no fim, gente. Venha, está quase no fim. Eu falei para o Pimentel, falei para o Pimentel, vamos comer logo, senão não vai dar certo depois, hein. Então nós vamos aproveitar agora, né Pimentel, vamos fazer um intervalo e vamos comer um caldo verde, já que o Geraldo anunciou que está quase no fim e daqui a pouco nós vamos acompanhar o pessoal dançando, o forró sanfonado e o Ezra dos Teclados. É isso, Geraldo. Parabéns e o sucesso aqui na sua digestão, sempre, viu Geraldo? Você é muito dinâmico. Obrigado, isso é muito importante a gente estar fazendo esses eventos, assim. E em outubro tem o nosso. É nosso. E em outubro também em prol da Casa da Esperança, né. É aí. Polo Comics, vai ferver isso aqui, hein, gente. Vai ferver, venho, hein, gente, vem. Eu volto já já, obrigado. Bem, gente, nós continuamos aqui na sede da Associação Comercial dos Teóxicos Batão, acompanhando esse caldo verde, animado, muito forró, com forró sanfonado. Forró sanfonado, hein. É, isso aí. Agora, olha, eu ainda falei, viu Pimentel? Eu falei, correto, cadê o sanfoneiro? Sanfoneiro, vou dar uma volta por aí, mas eu falei, corre. Corre lá e faz uma imagem da sanfona, mas vocês tinham acabado de fazer um show ali e hoje vocês se uniram aqui ao coro da cidade para fazer uma festa bem eficiente, né. É, com certeza. Uma festa muito bonita, a cidade está de parabéns. E é um prazer a gente estar participando. É um prazer também ter você aqui cobrindo esse evento maravilhoso aí. Sucesso. Fatima, você estava me contando como é que está o show aí do Forró Sanfonado na cidade. Nossa, está maravilhoso demais. Mas, graças a Deus, né, a galera prejudicia nosso trabalho. Quero agradecer a toda a comunidade de Cubatão, especialmente a Cubatão, né, que nos apoia e nos... está sempre junto com a gente a galera forrozeira. Quero agradecer também ao diretor aqui da SIC, Geraldo, e muita show. Toda a galera, né, está aí presente, prestigiando essa festa linda em prol das crianças da Casa Esperança. Estou feliz, viu, de estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Show, e aí? Como é que está? Tem show na Arena? Tem show no Danagem Bom? Como é que é? Tem show hoje, domingo show. E eu quero parabenizar essa festa. Vingo show? Vingo show? Vingo show? Vingo show? Vingo show. Daqui a pouquinho. Eu quero parabenizar essa festa maravilhosa e dar os parabéns ao geral, da diretoria, aos comerciantes de Cubatão, que sempre está aqui presente e quando precisa de uma ação boa dessa, em prol da Casa da Esperança. É uma festa maravilhosa, linda demais. Quem não veio hoje, perdeu. De vir e vir, essa festa é maravilhosa. O lugar aqui é sempre bacana, o salão é grande, é amplo, dá para o pessoal se divertir. E eu pico, o pessoal se animou bastante com a festa de vocês. Com certeza, a gente fez vários estilos aí para a galera pessoal. Samba, canção, bolero, forró, atual, das antigas. E o ambiente maravilhoso, o caldo verde estava, ó, delícia. Opa, muito bom. Parabéns, sucesso, felicidade de vocês. Cadê o sanfoneiro? Vem cá, sanfoneiro. Vem cá, vem cá, vem cá, toca aqui, pô. Como é o nome do sanfoneiro? É Cotonete, apelido Cotonete. Cotonete? Isso, isso. É isso mesmo? Isso mesmo, é verdade. Sabe, eu vou fazer o pimentel ali, vai ficar me devendo. Eu falei, vai lá e corre lá e faz uma imagem do sanfoneiro na hora que ele estava assolando ali. É sempre bacana. E eu, os carro-chefe do forró, né? Verdade, é verdade. Toca faz tempo? Cara, tem uns dias assim, ó, já, viu, cara? É, é verdade. É isso aí, gente. Se forró, se for nada, obrigado, sucesso, até a próxima. Gente, vamos continuar aqui na SIC, curtindo agora, daqui a pouco, showzinho do Wesley dos teclados, animando. Eu volto já já, não sai daí, não. Olha, gente, nós continuamos aqui na sede da Associação Comercial Estrela de Cubatão, acompanhando, né, essa é a noite do Caldo Verde, aí com o show do Wesley dos teclados, forró sanfonado. E eu vou conversar agora com a presidente que faz a diferença, Marluz, que é presidente do Rotary Clube Cubatão, que eu vi o clube todo ali. A única coisa que eu senti realmente diferença é que eu não vi ninguém daquela mesa ali sair pra lidar, não há... mexida no passinho, não vi ninguém ainda. É, acho que o pessoal ainda tá em aquecimento, né, chegamos agora há pouco, mas o pessoal tá feliz ali, tá todo mundo curtindo. É, a mesa tá ali, o clube veio participar, abraçou, participou, quis realmente entender o movimento, juntaram o Rotary, o pessoal da Casa da Esperança e vieram participar dessa noite. É, é isso mesmo, a gente veio prestigiar aí o evento da ASIC, né, um evento que é voltado também pro projeto social da Casa da Esperança e estamos aqui, né? Estamos aqui, a ASIC tá fazendo, tá fazendo a diferença também, né, assim como o Rotary, este ano com o lema o Rotary faz a diferença, tô vendo que a ASIC também tá se movimentando da mesma forma. E é isso que a gente espera, né, de cada um que realmente faça. O evento de vocês também tem evento grande, tem um evento, vocês me mandam um evento hoje, tem um evento de vocês, não tem? Ah, temos a feijoada. Opa! A feijoada vai ser agora no próximo dia 17 de setembro, né, no nosso clube mesmo, vai ser o almoço, né, meio-dia. E promete ser uma feijoada diferente. Opa! Dia 24 de setembro, não, dia 24? Não, 17. 17 de setembro. 17 de setembro do Rotary. Quem quiser participar, um Domingão. Domingão. Aí, ó, feijoada, Domingão, trazer a família. Convite com os Rotarianos ou em algum lugar específico? Balula, chaveiros Balula, né, sempre os nossos postos lá de distribuição. E qualquer companheiro rotariano, uma pessoa pode estar dirigindo, que a gente vai atender com o maior prazer. Esperamos todos lá também, né, porque como todos sabem, o nosso foco principal realmente são projetos. Então, a gente depende da participação de todos para que a gente possa desenvolver aí o maior número possível de projetos para combatão. É isso aí. Marluce, presidente, que faz a diferença. Obrigado, Marluce. Sucesso. Obrigada. Obrigada a você. Gente, olha, eu já vi que a Marluce não vai dançar porra não, mas ela vai só acompanhar. E eu também hoje não vou dançar não, mas vou acompanhar. Marluce, obrigado, até mais. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Olha, não sai danão, eu volto já já, tá bom? Marluce, obrigado, até mais. Olha, você que está acompanhando a gente nessa super festa promovida aqui pela Associação Comercial, em prol da Casa da Esperança, Wesley dos Teclados lá, Wesley dos Teclados, mandando ver ao fundo. E aqui, olha, Cláudio Vitor, locutor, Visão FM, fazendo um trabalho novo lá, Cláudio. É, um trabalho bem gostoso, 92.5 no seu Dion, Cláudio Vitor, Tempos Românticos. Está de parabéns, essa festa em beneficência aí à Casa da Esperança. E esse povo maravilhoso que veio prestigiar, Moita, Mário, Márcio Chaves e vocês aí, tudo presente aqui, olha, né? Que Deus abençoe a todos. Esse é o slogan do Cláudio Vitor. Que Deus abençoe a todos. E qual é o horário do programa? Das 13h às 15h da tarde. Quando dia, não? É, de segunda a sexta, das 13h às 15h. Que Deus abençoe. Então, olha só, Cláudio Vitor, falando com o pessoal aqui, quer dizer então que musiquinha romântica da antiga tem internacional e nacional? Claro, claro, com muito carinho, com muito carinho. A gente manda poesia e manda recadinho para o coração, olha, né? E essas coisinhas bem simpáticas. Que Deus abençoe a todos. Aí sim, obrigado. É o meu slogan. É isso aí, Cláudio Vitor. Parabéns, sucesso lá no 92.5. 92.5. Um abraço para o Márcio também, um abraço para o Luiz, o Moita, Zé Soares também. Luiz Roberto, que eu estou lá com ele toda segunda-feira. Então, gente, a gente se vê por aí. Vamos continuar ouvindo o Wesley dos teclados hoje, animando quando eu vejo aqui. Vamos lá, vamos lá, curtir até o final da programação, que está lindo, está maravilhoso. E que Deus abençoe a todos. E o Márcio Chaves, dança forró? Oi? Forrozeiro, o Márcio Chaves. É, nada, eles não viram balançar nem um pouquinho a perninha dele. Mas estamos aí junto com a família Ribeiro, do conjunto Ribeiros, que a gente não pode esquecer da família Ribeiros de Cubatão, né? Grande show durante muito tempo a nossa cidade aqui. E o Márcio só balança a latinha ali, só lá, só a latinha. Esse é um mau companheiro, mas que Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. Fica por aí, daqui a pouco a gente volta. Olha, você já sabe, nós estamos aqui na Associação Comercial, hoje acompanhando um caldo verde super especial, animado com forró sanfonado, o Wesley dos teclados. E hoje a gente viu o pessoal do Rotary aqui, eu não vi ninguém lá ainda dançando forrózinho não, eles estão meio acanhadinho aqui ainda, né Hermes? É um enorme prazer aqui estar aqui, mais um evento, né? Nós tivemos aí o último evento lá nos cosplays, dando aquela palhinha pra gente. Opa, lançamento do... É, do... Espero que dia 8 esteja realmente, né? Com aquela mesma animação. Ah, com certeza. Estamos também. Olha, gente, pra você que acompanha, não sabe, nós da TV Polo estamos promovendo também uma parceria com o Caso da Esperança. O Polo Comics, tivemos lá visitando a casa, levamos os heróis lá pras crianças verem. Então, isso foi uma satisfação imensa pra gente, pela alegria que a gente pôde levar pras crianças. Foi legal, não foi? Foi muito legal. Hoje eu estive na casa e as crianças me perguntaram, quando é que o Homem-Aranha vai voltar? O Homem-Aranha fez um sucesso danado com a molecada e a gente espera repetir esse sucesso também dia 8. Hermes, o seu desafio é grande e eu sei que você está se empenhando muito lá, a casa está num momento diferente, num momento novo. E a gente percebe que aos poucos a cidade está chegando, está vendo o que pode fazer, o que cada um pode fazer. E as pessoas podem contribuir também, de alguma maneira, né? Claro, assim, nós estamos numa missão árdua. Tu sabe disso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que a Casa da Esperança de Cubatão, ela proporciona para os nossos especiais. E, assim, o Rotary abraçou a causa e estamos aí na luta. Está sendo difícil, né? Lógico, é óbvio que está sendo difícil da forma que nós encontramos a casa. Mas eu estou bastante otimista. A visita lá dos cosplays, você não tem ideia do quanto que foi importante. Porque o autista, ele se isola, ele não gosta nem de contato. E nós percebemos muitos lá dos nossos autistas abraçando os seus heróis. Ah, que legal. Então você vê a diferença, né? Essa visita que vocês fizeram lá, isso faz parte de uma terapia. Ah, sim. Entendeu? Acabou fazendo parte de uma terapia. Vocês não têm ideia do quanto isso foi importante. A gente agradece e está feliz por ter contribuído, né? Esperamos também, em outubro, fazer um evento melhor ainda para continuar ajudando. E, por exemplo, você também, viu, Hermes? Que eu tive contato com os cosplays, aqueles heróis. Eles, acho que ficaram mais felizes do que as crianças por poderem se sentirem úteis, contribuindo com a coisa que eles fazem e sentindo um sonho realizado. Tanto os youtubers, os meninos que estavam lá, como os cosplays, aqueles personagens todos, eles ficaram bem felizes de poderem contribuir. E vamos juntos, é assim que se faz. Nossa, eu fico feliz da vida e, realmente, se não fosse vocês, a mídia está dando essa força, a gente talvez não teria chegado aí onde nós estamos chegando. Eu agradeço de coração a abertura, a visibilidade que vocês nos dão. E, realmente, isso aí é muito importante. O que é o deus, é muito importante. O que é o que é o deus? O que é o deus? O que é o deus? Bem, gente, olha, assim, em alto estilo, ao som de Wesley e dos teclados, nós terminamos mais um especial TV Polo. Esse evento, que foi em prol da Casa da Esperança, e teve envolvimento de toda a comunidade, nós viemos aqui acompanhando. Forró sanfonado também, animou a noite toda. E agora, vamos terminar aí o porrozão do Wesley com as imagens do José Bimentel. Gente, obrigado por ter acompanhado a gente e até a próxima edição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!